Fala Cocada, tudo bom? Prof. Clóvis aqui. Eu quero saber o seguinte, você tem muito problema para adquirir flexibilidade, agilidade e principalmente a tal da velocidade no violão? Ah, você tem? Então é o seguinte, cola nesse vídeo que vai ser rápido, vai ser curto, mas a informação é bem sintética e fácil assimilação. Eu vou te dar várias soluções e explicar porque você ainda não conseguiu tocar mais rápido. Eu fiz uma série de três vídeos, esse é o segundo vídeo de velocidade, eu vou pedir para você entrar na descrição e ver o primeiro vídeo para que tenha uma continuidade, tá certo? Eu vou falar agora alguns segredos de posicionamento da mão esquerda. Se você entender o mecanismo da mão esquerda, fica fácil de aumentar a velocidade só pela caída de ficha, só pelo conceito. Então presta atenção nessa mão esquerda que aparece aí, ó. Então o macete é você colocar dedo 1, casa 1, dedo 2, casa 2, dedo 3, casa 3, dedo 4, casa 4. Isso aqui você já sabe dos vídeos anteriores. Agora você vai deslocar os quatro dedos ao mesmo tempo aqui, ó. A partir da quinta corda, tá certo? Você vai deixar os dedos meio que de bate-pronto aqui, ó. O que eu estou fazendo está errado. Ó, 5, 6, 7, 8. Isso aqui está errado. Você já coloca os dedos meio que em cima da casa correspondente. Por exemplo, o dedo 2 já em cima da sexta, casa. O dedo 3 já em cima da sétima. E o dedo 4 já em cima da oitava, casa. O movimento completo fica assim, ó. Movimenta todo o bloco. Veja, a mão já cai aqui de bate-pronto, ó. Não estou fazendo isso aqui. Os dedos caem e permanecem na mesma posição em que ficaram. Uma velocidade mais rápida seria, ó. Agora, Pocada, eu quero que você preste atenção na minha mão direita. Presta atenção no movimento da mão direita. Existem alguns detalhes, algumas sutilezas, que passam desapercebidas pela maioria dos violonistas aí, tá? Então, é o seguinte, você toca uma nota com o dedo indicador e apoia na corda de cima. É o toque com apoio, ó. Toquei com o indicador e apoiei na de cima. Você toca a próxima nota com o dedo médio e apoia na de cima. Então, fica assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Veja, ó. Os dedos, eles ficam alternando. Uma nota com o indicador, outra nota com o médio. Pra finalizar, Pocada, pra finalizar, o que eu tenho pra te dizer? Pegar a velocidade depende um pouco de paciência. Ninguém pega a velocidade ou a agilidade no violão do dia pra noite. Se você tiver paciência, você vai conseguir. Cola no próximo vídeo, que eu vou falar sobre um pouco mais sobre as técnicas de velocidade. E se você quiser o meu atendimento profissional, se você quiser que eu te acompanhe passo a passo, eu tenho diversos cursos. Aparece aí na tela o telefone do atendimento. Entre em contato conosco, porque vai ser o maior prazer te acompanhar e ver você deslanchando na arte dos solos e da velocidade. Abraço, Pocada. Pocada. Pocada.